Ô chefe, eu posso dar uma olhadinha no carro aí? Olhar pode, só não pode encostar. Ô Marco, é o trabalho do cara, pode sim, eu tenho umas moedinhas aqui, ajuda a gente aí fazendo favor. Não suporto não, meu carro tem seguro, não precisa não. Deixa o cara trabalhar. Tá lá, mesa pra quantos? O que eu tô vendo aqui são duas pessoas, né moça? Mesa pra dois, desculpa. Tá bom, só parece que espere cinco minutinhos, tá? Pra preparar a mesa. Tá bom, a gente tá sem pressa, né? Gente, por que a gente tem que esperar com aquele tanto de mesa vazia ali dentro? Você tá vendo, Léo? Ah, que elas já estão reservadas, senhor. Tá aí uma coisa que eu não concordo, reserva de mesa, por quê? Certamente deve ter mais dinheiro que eu, que você. Marcos, são cinco minutos, daqui a pouco... Liberou, liberou.